Olá pessoal, tudo bom com vocês? Quero continuar agradecendo todos os inscritos do canal, gratidão imensa, gratidão universo Eu sou a Elisabeth do canal Maria Condessa, sejam muito bem-vindos Quem não é inscrito no canal, se inscreva e aperte aí o sininho para receber as novas notificações de vídeo Deixe seus likes se você gostar do vídeo, comente, compartilhe E nós vamos fazer um vídeo de como tirar o bico lateral, das duas laterais da calça flare Bom, eu confeccionei essa minha calça e ela era flare Só que ao mesmo tempo eu já deixei de usar a calça flare e eu queria usar a calça reta Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês como eu fiz a minha Nós vamos precisar da calça, um esquadro e um giz de alfaiate ou lápis Simplesmente eu vou pegar a perna da minha calça Vou abrir na superfície plana Você vai arrumar a sua calça aqui Vai dobrar Depois que você dobrou o gancho certinho, a perna da calça aqui certinha Você vai fazer cada uma de uma vez, tá? Você vai pegar o seu esquadro, vai verificar aqui aonde é a entradinha da perna na parte do joelho Que ela tem uma entradinha aqui, ó E é desse ponto que você vai descer uma reta Você vai imaginar que aqui é uma reta E você vai esquadrar daquele ponto da entrada e risca Do ponto da entrada e risca Aqui a mesma coisa Você coloca aqui Que fica na mesma base da linha imaginária Que eu já tinha feito uma linha aqui Você vai Colocar aqui na parte da entradinha Na parte da entradinha vai traçar uma reta Aí você traça uma reta até embaixo Feito isso, a sua calça vai ficar com essas marcações aqui, ó Vai sair esses bicos Simplesmente você vai lá na máquina reta Eu usei a... Nesse tecido eu usei a agulha número 14 Mas se for o tecido jeans vai ter que ser o número 16 E aí eu usei o ponto número 10 E aí passei a costura daqui até aqui, ó Aqui que agora eu fiz nas duas pernas a mesma coisa Agora eu vou cortar o excesso Porque eu já vesti e vi que ficou boa Um centímetro, a gente deixa sobrando um centímetro Corta E depois passa a overlock Ou zigue-zague Ou viés Ou você faz a mão mesmo Pronto, cortado o excesso do bico Ficou uma calça reta Ficou perfeita, gente Agora é só passar a overlock aqui Ou o que vocês quiserem E está pronta para vestir Agora observando a calça como ficou 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 com a boquinha reta E ficou perfeita Da próxima Eles viram que realmente é possível Transformar uma peça em outra No caso da flé em calça reta E aí você pode esbanjar A sua criatividade Utilizar o que você tem em casa Para de repente falar Eu tenho isso, vou cortar, vou fazer alguma coisa Tem que tentar Porque se a gente não tentar Nunca vai conseguir Vai ficar imaginando Que dá certo ou não dá certo Mas enfim É pegar e fazer Deu certo, deu Não deu com a ciência A gente inventa outra coisa Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem seus likes E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau